Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar esses mini ovos da Hora da Aventura da Láctea Aí vem um mini ovos aqui, olha como é que abre Olha, não tem nada aqui, mas o que que tem aqui? Uau! Cheio de ovinhos Olha só, isso pode até pra brincar, fazer um cofre, colocar dinheiro aqui Pra guardar, é muito legal E também tem do Jack Quem me deu foi a minha madrinha, né? De Páscoa Aí, depois eu vou abrir, eu vou deixar até amanhã Porque amanhã que é dia de Páscoa E é o dia da mentira também, que azar, hein? Mas isso não importa Então esse foi o vídeo, galera, foi um vopte vopte e tchau!